Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio da Família Maluca. Mas aguardem que eu volto já, viu? E vamos à vinhetinha da Família Maluca. Vamos lá! Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Eles são muito especiais Eles são muito legais Eles aprontam de montão Nos faz girar até o chão Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Posso crer e vou se crer Manaré e Eduardinho Eles são demais Eles são muito legais Eles são especiais Eles aprontam de montão Nos faz girar até o chão Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca Família Maluca Família Maluca Posso dar aí, Josiver? Família Maluca Posso crer e posso crer? Família Maluca Manda aí, Eduardinho Família Maluca Família Maluca, Família Maluca Família Maluca Josiver, você fica aí que eu vou ir na loja comprar um negócio O que você tá fazendo aí, Josiver? Eu não vou arranjar e deixar cair não, hein? Eu não vou levar você pra hospital não, Josiver Olha isso aí, Josiver Você tá alto, Josiver Ai, eu vou te contar Josiver não aprende não Pode ir, você Vai tranquilo, vai Que eu vou procurar um negócio aqui Pegar o livro ali rapidinho Vai, vai, vai Vai pegar o livro aqui Onde estou? Onde estou? Eu? Sou o Don Quixote dentro da mancha Cadê? Cadê a minha amada Dulcinea? Dulcinea de autobolso? Onde está ela? Onde está a minha amada? Minha amada do meu coração Dulcinea de autobolso? Cadê ela? Sancho Pança Cadê você, meu fiel escudeiro? Você que anda comigo em todas as léguas Em toda caminhada Meu fiel escudeiro Sancho Pança Cadê você? Eu, Don Quixote, declaro Amo Dulcinea de autobolso? Ela vem chegando Dulcinea, meu amor Onde estavas? Estavas longe Para ti eu tiro o chapéu Você é minha amada Minha musa inspiradora Dulcinea de autobolso Cavaleiro Eu não conheço Não sei quem é o senhor Eu, Dulcinea, não conheço Que cavaleiro é esse Que anda distante Que anda aqui Perto de mim Que fala com essas coisas bonitas Qual é o seu nome? Diga-me Já disse, minha amada Sou Don Quixote de la Mancha Olhe Olhe Vem soldados Eles estão ali na frente Eles estão ali na frente Olhe Vamos proteger-se Protejam-se Vou guerrilhar contra eles Pegue Pegue Vamos Vamos guiar contra eles Estão ali na frente Vamos atacar Senhor São apenas moinhos São moinhos Olha lá na frente Não são soldados não, senhor Ai, meu Meu pai Olha Olha Don Quixote está vendo moinhos Ao invés de soldados Que coisa horrível O que se faz Uma situação dessa? Senhor São moinhos Não vá Não vá Não são chupança Não são moinhos não Mas eu quero aproveitar Antes de atacar os soldados Quero pedir a mão de Dulcinea de autoborço Em casamento Pois Eu sei Que eu a amo profundamente E aqui Estou diante dela O bravo guerreiro Don Quixote de la Mancha Eu Que sou o cavaleiro andante Que ando por todos esses lugares aqui Quero pedir a mão De Dulcinea de autoborço Em casamento E vamos Vamos porque o tempo urge O tempo está Urgindo Que dor de cabeça Que que é dessa que eu sofri Força ideia Que que aconteceu Ué Ué Cadê Cadê Eu Eu era o Don Quixote Cadê minhas roupas Cadê Que Don Quixote Você anda lendo livro demais Ai meu Deus do céu Miguel de Cervantes Mexeu com a tua cabeça Ele anda lendo o Don Quixote De la Mancha É isso Você foi ler o livro do Don Quixote Aí Você foi Cadê o livro Cadê o livro do Don Quixote Ele anda lendo o livro do Don Quixote Gente meu O Jociver enlouqueceu Que Don Quixote Quem era eu Que Que Ela docineia Ducineia Ai Eu estou mais para valcidente Que para docineia Ai meu Deus Docineia de autoboço Ai 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 você viajou Jociver não Não Literalmente Jociver Você precisa se tratar, meu marido Você precisa se tratar Você anda lindo demais Você é livre demais Você tem que ler menos, viu? Ler menos Você fica afuado com esses pensamentos Ai O que que O que? Ele tá tendo que o Valcicreiro O que? Ela precisa chupança Ai, você me mata de rir, olha Eu vou dizer Depois dessa, só indo pro mercado Não Não dá, gente Eu de Dulcinea Jociver de Longshot Não dá Vocês viram aí que aventura maluca, né? Hoje mais curtinha Mas muito boa essa história do Longshot, né? Muito legal Bom, gente Se você gostou Compartilhe suas redes sociais Deixe o joinha maroto E... É isso aí, gente Assuma o sininho pra receber Todas as notificações dos vídeos E todos os vídeos Ah, e eu queria Eu queria parabenizar a minha amiguinha A Eduarda Que chegou aos 230 seguidores Parabéns, amiga Que venha muito mais, viu? Eu vou continuar ajudando Vou continuar dando força, viu? É isso aí, então, gente Beijo, caneose Partiu! Tchau!